Você sabe como utilizar os pronomes demonstrativos em inglês? Os pronomes demonstrativos em inglês são quatro. Você deve memorizá-los. São eles. This, this, that e those. Mas qual a diferença entre essas quatro palavras? O primeiro quesito geral que a gente deve ter em mente quando a gente estiver estudando pronomes demonstrativos em inglês é o quesito distância. Isso porque a regra básica nos diz que quando estamos tratando de coisas próximas, pessoas próximas, objetos e coisas do tipo a gente deve optar por uma dessas duas palavras, que são this e these. Já se estiver nos referindo a coisas que estão mais distantes, pessoas que estão distantes, que não estão nas redondezas, a gente deve optar por that e those. Mas como assim? Isso faz algum sentido para você? Por exemplo, na nossa língua a gente costuma dizer coisas como Se você estiver na dúvida sobre a pronúncia dessas palavras, até porque essas palavras contêm a combinação TH, eu sugiro que você veja o nosso vídeo, que está disponível aqui no YouTube, no qual a gente já explicou sobre como pronunciar o som do TH corretamente. Dessas quatro palavras, a gente geralmente divide um grupo formado por this e these e no outro grupo por that e those. Para o grupo this e these, como eu disse, a gente tem que levar em conta o quesito distância. Agora, this é usado para singular. Então, por exemplo, se você tiver um objeto, um animal, uma pessoa, uma casa ou qualquer outra coisa do tipo, você deve optar por this. Já se você quiser optar por mais de um elemento, ou seja, estamos nos referindo ao plural, duas casas, dois objetos, duas pessoas, devemos utilizar these. Então, se está perto, se está próximo, se está na redondeza, devemos optar por this ou these. Por exemplo, você quer dizer que gostou muito do casaco que uma pessoa está usando. Você pode dizer, I love this coat. Repetindo, I love this coat. Ora, a pessoa está próxima de você, estamos nos referindo a um único casaco. Então, você quer dizer que você gostou muito do casaco da pessoa. Você pode dizer, I love this coat. Você recebe alguém na sua casa, você tem uma visita e aí você quer apresentar o seu gato. Você tem apenas um pet em casa. Você pode dizer, this is my cat. Repetindo, this is my cat, que na nossa língua seria algo como esse é o meu gato. Já se você tiver, por exemplo, dois, três, quatro cães e por aí vai, você pode dizer para a pessoa, para a visita, these are my dogs. Então, você aponta para os seus cães que estão perto de você e da visita e diz, these are my dogs. Veja que nesse caso, eu optei pelo plural e, consequentemente, o pronome demonstrativo que a gente vai utilizar para se referir a animais que estão próximos de nós será, these. Por outro lado, temos também o grupo formado por that e those. Para poder ficar mais claro, vamos pensar o seguinte. Você está conversando com alguém, digamos que você está conversando comigo. E aí você avista alguém se aproximando e aí você quer perguntar para mim se não é o Bob aquela pessoa. Isso porque você não está enxergando direito, porque a pessoa está distante. Veja que Bob se trata de uma única pessoa. Então, nesse caso, você pode me perguntar, Isn't that Bob? Repetindo. Isn't that Bob? Ou seja, você quer me perguntar, aquele não é o Bob? Repetindo. Isn't that Bob? Isso porque o Bob está distante e você não está conseguindo ver direito. Agora, se você, por exemplo, estiver se referindo a livros que estão distantes de você, estão numa mesa distante de você, e você está conversando com uma pessoa, você pode apontar para os livros que estão distantes e dizer, por exemplo, Those books are mine. Repetindo. Those books are mine. Então, como eu disse, você está referindo aos livros como aqueles. Aqueles livros são meus. Entendeu como funciona? A gente também pode utilizar this, these, that e those com sentido de, por exemplo, naquele, naqueles, daquele, daqueles e coisas do tipo. Uma forma super interessante de utilizar essas palavras em inglês é quando, por exemplo, a gente quer enfatizar. Na nossa língua, a gente também costuma utilizar desse expediente. Por exemplo, a gente diz na nossa língua, Cara, eu estou a um passo de desistir do meu curso. Você também pode dizer, eu estou a isso daqui de me divorciar. Quando a gente diz isso daqui é porque a gente está justamente enfatizando o quão perto estamos de um passo. Na nossa língua, a gente diz assim. E na língua inglesa, a gente também pode dizer. Então, um exemplo. I'm this close to graduating. Repetindo. I'm this close to graduating. Então, vamos dizer que, por exemplo, faltam poucos dias ou talvez poucos meses para você se formar. Você pode dizer em inglês, I'm this close to graduating. Então, quando, por exemplo, você diz this close, você está apontando que está muito perto. Então, como eu disse, a gente utilizou aqui um pronome demonstrativo para enfatizar. Vamos supor que há revistas de fofoca dizendo que você é uma pessoa extremamente rica. Talvez você seja um milionário ou um bilionário. Você pode até ser rico, mas você quer dizer que você não é tão rico assim quanto eles estão dizendo. Então, você pode dizer em inglês, I'm not that rich. Repetindo, I'm not that rich. Veja que that faz alusão, faz referência ao quão rico eles estão dizendo que você é. Estão dizendo que você tem castelos, você tem aeronaves e coisas do tipo. Você pode ser uma pessoa rica, mas você quer dizer que não é tanto assim. Repare que na língua portuguesa, a gente costuma utilizar as palavras tanto ou até mesmo tão. Já na língua inglesa, a gente pode optar por um pronome demonstrativo. Então, é por isso que você pode dizer I'm not that rich. Então, rich significa rico. E that é justamente enfatizando que não é como eles estão dizendo. Você pode dizer que algo não é tão importante. Na sua opinião, algo não é tão importante. Você pode dizer It's not that important. Repetindo It's not that important. Agora vamos falar sobre uma questão que é da desambiguação. Quando a gente estuda uma língua, não há uma simetria perfeita entre as línguas. Ou seja, quando a gente diz, por exemplo, que Esse em inglês é this. Ou esses ou essas em inglês é these. Nem sempre isso procede. Por exemplo, você está conversando com o seu amigo E você acha que algo que ele está dizendo não é verdade. Você pode dizer em inglês That's not true. Repetindo Observe que o que eu fiz aqui foi a chamada contraction form Na qual eu uni a palavra that com o verbo to be Is E aí ficou That's not true. Na nossa língua a gente costuma dizer Isso não é verdade. Aí você poderia pensar Poxa, já que eu digo isso não é verdade na nossa língua Na língua inglesa só pode ser This is not true. Na verdade a gente utiliza That is not true. É por isso que eu costumava dizer para os meus alunos que está aí o pulo do gato. Que nem sempre é uma simetria perfeita entre as línguas. Isso porque você pode ser forçado, você pode tender a traduzir as coisas ao pé da letra e nem sempre vai fazer sentido. Ou seja, se trata aqui também de uma collocation, porque a gente costuma dizer That's not true. A gente não diz This is not true. Alguém te dá uma notícia excelente, uma notícia muito boa. E aí você quer dizer Poxa, que legal. Você pode dizer em inglês That's great. Repetindo That's great. Quando na nossa língua a gente costuma dizer coisas como Isso é ótimo Ou Que ótimo Já na língua inglesa a gente opta por dizer That's great. Alguém dá uma ideia que você acha brilhante Uma ideia incrível E aí você quer elogiar a pessoa por causa dessa ideia Você pode dizer That's a good idea Na nossa língua a gente diz Essa é uma ótima ideia Já na língua inglesa a gente diz That's a good idea Repetindo That's a good idea Outra forma muito interessante da gente utilizar os pronomes demonstrativos em inglês É quando a gente une eles às palavrinhas como one e ones Alguém lhe traz uma barra de chocolate E aí você olha a marca e pensa Puxa, é logo a minha favorita Ele trouxe logo a minha favorita Como ele sabia que esse era o meu chocolate favorito? Então, por exemplo É muito comum a gente dizer em inglês That one is my favorite Repetindo That one is my favorite Então, por exemplo Se você for lá no Google Tradutor Ou dá uma olhada no dicionário Vai ver que one significa um A gente não diz Esse um é o meu favorito Já na língua inglesa a gente costuma combinar That com one Quando a gente tem uma infinidade de alternativas Ou talvez uma gama muito grande de opções E aí a gente utiliza that one Para ser mais específico E apontar qual exatamente nos referimos É por isso que a gente pode dizer That one is my favorite É por isso que quando a pessoa for lhe entregar A barra de chocolate da marca que você mais gosta Você pode dizer That one is my favorite Porque, como eu disse Se trata de uma gama Temos uma infinidade de opções E para ser mais específico Indicar qual exatamente nos referimos Utilizamos that one Então é isso, pessoal Espero que esse vídeo lhe tenha ajudado de alguma forma E caso você tenha alguma pergunta Deixe seu comentário aqui embaixo Acho que, como de costume A gente vai fazer questão De responder todas as pessoas Que estão assistindo os nossos vídeos Aqui no YouTube Eu vou aproveitar E vou deixar um link também Aqui na descrição Para você poder acessar E aprender um pouco mais A respeito desse assunto Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo desse vídeo E também de se inscrever No canal do Inglês no Teclado Aqui no YouTube Thank you for watching See you next class Bye